Rotara Club of Cova Lima distribui materiais no equipamento de saúde no centro do posto de saúde em Cova Lima, que apoia o serviço de saúde em áreas rurais. Vice-presidente Rotara Club of Cova Lima, Vitória Maria do Carmo Barros, explica que o equipamento de saúde de Iracne apoia o parceiro internacional Rotary Club of Dili Lafai que facilita de acordo com o serviço de saúde, o serviço de saúde. Para o serviço de saúde, o serviço de saúde é muito bom, e facilita o serviço de saúde em área rural, que é o posto de cada posto. Sefe Centro Saudi Sua Vila, Luciano Mendonça, agradece no Rússima Rotara Club of Cova Lima onde parceiro Sira a seu apoio na fatem material no equipamento de saúde, não é Sira Precisa. Sira não tem apoio e apoio e apoio a suporte a Miami, não tem que ser o serviço de saúde, o serviço de saúde em Cova Lima. Enquanto equipamento no material, Neberotara Club of Cova Lima distribui Makhanesan, Saringa Caixa Lima, Gaúja Estrela para a Crua Nulres Inhito no material saúde de Iraceluk. Material no equipamento de Iracne distribui o na ea hospital referal Suai, Centro Saúde Suai Vila, no Ter Plano, Semana Oin, se distribui tan ea posto saúde da Totolo posto Forrem, município Cova Lima. Luci Cova Lima, Santiago Moniz, vai RTT-Li. A tu reta informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se e a canal RTT-Li a nehan botão notificação. Fou comentário, na fai tuta, va media social Sira Selec.